E a cidade mais populosa da China decidiu construir cerca ali nas frentes das residências dessas lojas para separar as pessoas infectadas pela Covid-19. A correspondente Silva Kikuchi tem as informações. Dessa vez, os moradores se alisaram protestos públicos e alegaram que a medida é desumana. Essas cercas, que medem quase dois metros de altura, estão sendo colocadas ao redor de construções onde pelo menos um morador foi diagnosticado com a Covid. Ou seja, além da pessoa infectada não poder sair de casa, como resultado, todos os vizinhos também ficam proibidos de colocar os pés na rua. A maior parte dos 25 milhões de habitantes de Xangai continuam em confinamento. E mais, todos vão ser obrigados a fazer três testes de Covid nesta semana. A cidade registrou cerca de 19 mil casos no domingo. A maioria assintomáticos. Já o número de mortos foi o maior até agora, com 51 num único dia.